Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é sobre cafés da manhã e lanches. Geralmente os lanches eu dou em torno de três e meia, quatro horas da tarde e café da manhã, né? Então eu peguei aí vários videozinhos pequenos que eu fiz durante a semana, durante aí os últimos dez dias mais ou menos e fiz aí pequenos vídeos e daí vocês vão ver que vai passando. Então são dicas na verdade do que eu dou para os meus filhos tomarem de café da manhã e de lanche. Lembrando que o café da manhã sempre começa o jejum quando eles acordam de manhã, todos eles, e eu procuro também seguir essa regra, procuro fazer com que o Paulo também siga essa regra, que é logo quando acorda ainda de jejum, tomar água, primeira coisa e logo em seguida uma fruta. Dizem que faz muito bem uma fruta antes de qualquer café, de qualquer coisa que você coloca no corpo, é muito importante uma fruta, é o melhor horário para comer uma fruta. Então assim, eu estipulei essa regra aqui em casa, então todos eles tomam água, assim que eles acordam água e logo em seguida uma fruta. Eu procuro também, né, na correria, quando eu lembro, eu procuro também seguir a mesma regra, eu procuro que o Paulo também siga a mesma regra, que faz muito bem para a saúde. Aí tem os cafés da manhã, daí o café da manhã tem que ser um pouco mais forte, né, porque é o que vai sustentar eles aí durante tudo que eles têm que fazer, os afazeres deles durante o dia, dos quartos. Da Alice não, né, porque a Alice fica comigo o dia todo. Mas enfim, e a Elisa também, a Elisa vai começar o colégio só nesse ano, em setembro. Mas igual, eu sempre dou um café reforçado, aí geralmente o almoço é algo bem light, é uma sobrinha da janta, é algo bem, sabe, e daí a janta, eu faço uma janta maior, vai ter um vídeo de janta do que eu faço de janta aqui em casa e eu vou fazer também. Mas enfim, esse é sobre cafés da manhã e lanches das três e meia, quatro da tarde, tá? É isso, espero que vocês gostem e é isso. Vamos assistir. Só lembrando que antes do café da manhã eu sempre dou uma fruta. Essas são as frutas básicas que eu tenho, que é a maçã. Eu geralmente compro fruta orgânica, mas se não puder ser orgânica, não tem problema. mesmo que a fruta não seja orgânica, ela é melhor do que não comer fruta. Então, e o bom, muito bom, a fruta no jejum. Logo em seguida que a criança acorda, a gente mesmo, tem vários aí, vários estudos que dizem que a fruta no jejum, a primeira coisa que coloca no estômago, se é uma fruta, faz muito bem pro corpo. Então, eu geralmente faço com que as crianças, todas eles, todos eles e a gente também, comam uma fruta de manhã. Então, essa é a básica que eu sempre tenho, que é a maçã, que são as mais famosas aqui em casa. Maçã e essa mexeriquinha. Isso aqui não pode faltar aqui em casa. Aí depois eu compro, geralmente quando eu vou na feira, eu compro mais coisas, né, outras frutas diferentes, morango, morango eu lavo, deixo na geladeira. Mas aqui as bananas também sempre tem, mas essas aqui não podem faltar nunca. Então, assim, qualquer fruta no jejum, antes do café da manhã, é muito importante. Então, esse é um exemplo de café da manhã. Eu frito essa massa de panqueca, misturo com leite de amêndoas e daí eu coloco, geralmente, na massa, a aveia orgânica. Aí algumas panquecas eu misturo nozes, que é essas aqui. Aí outras panquecas eu misturo amêndoas. Esse aqui o Thomas gosta mais. Aí eu frito com óleo de coco orgânico. E essas ficam panquequinhas. Essa aqui tem amêndoas, amêndoas. Essa aqui só tem aveia, que o Nicolas gosta mais de sem nada, só com aveia. E o Thomas gosta com amêndoas. Então, essa aqui eu separo para o Thomas. Enfim, esse aqui é um café da manhã clássico aqui em casa. Tem pelo menos duas ou três vezes por semana e eu vou modificando conforme, assim, para dar um gosto diferente e não ser muito repetitivo. Às vezes eu coloco, para também não ser muito repetitivo, eu coloco gotas de chocolate na panqueca. Aí todo mundo ama, né? Obviamente. Mas está aí um exemplo de café da manhã. Junto com a panqueca, eu coloco, geralmente, peanut butter. Eu passo por cima. Então, peanut butter. Como a peanut butter não tem nenhum doce, eu, geralmente, por cima daí, coloco um syrup, que é tipo um melzinho, mas ele é muito mais gostoso. É maple syrup orgânico. Então, eu passo o peanut butter na panqueca e o maple syrup por cima. E é assim que fica o café da manhã, geralmente, tá, gente? Aí tem dias que eu coloco, posso colocar, picar umas bananas e passar por por cima uma bananinha cortadinha em cima do peanut butter. E daí passo, igual eu passo o maple syrup sempre, para poder dar uma adocicada. De bebê, eles geralmente tomam esse hot cocoa, que é tipo um chocolate orgânico, mas ele não tem tantos aditivos químicos e tal. Só que esse aqui eu tenho que esquentar um pouco. Eu faço um pouquinho, bem escuro, esquento, e daí eu divido nos copos e coloco o leite mais frio por cima. O leite que a gente usa é o de amêndoas, esse aqui. E esses são os copinhos dos quatro. Então, esse é um café da manhã clássico aqui em casa. Gente, desculpa por causa do barulho, tá? As meninas estão com os tablets. Mas, enfim, é isso, basicamente. Esse é um exemplo de snacks para de tarde. É tipo um... É tostitos, né? É tipo um salgadinho. É... É tortilha, na verdade. Aí ele é orgânico. Esse aqui vem com chia e quinoa. É uma sacola. Aí geralmente eu coloco nesses potinhos, esses quatro. Aí aqui eu coloco um molho, às vezes de queijo. Hoje eu vou colocar esse molho aqui. Também orgânico. E, enfim, às vezes eles gostam de comer com molho. Eu boto aqui porque tem uns que gostam do molho e tem outros que não. E esse aqui eles nunca provaram. Então, vai ter criança que vai querer e vai ter criança que não. Então, por isso que eu coloco num pote separado. Esse aqui são os quatro potinhos deles, tá? Então, eu vou preparar. Então, tá aí. Esse aqui são dos maiores, né? Obviamente, que tem mais. E esses são das menorzinhas. Esse da Elisa e esse da Alice. E aqui tá um molho. Aí elas provavelmente vão pegar um, colocar no molho e experimentar. Se elas gostarem do molho, eu boto um pouquinho dentro do potinho delas. Então, essas são as tortilhas chips. Esse aqui é geralmente um snackzinho pra de tarde. Pra eles. Enfim, eles gostam bastante. Outra ideia bacana é fazer salada em pote. Eu peguei esses potes. Eu reutilizo os potes que eu... Não tem mais, Elisa. Eu reutilizo os potes que eu compro. Molho pronto. Esses potes são pequenos. E eu reutilizo. Aqui eu vou fazer duas saladas no pote. Aí eu uso algumas folhas orgânicas. Aqui tá num potinho de vidro. Aí eu coloquei esse aqui pra secar bem. Aí eu coloco o molho. Eu compro esse molho pronto já. Orgânico. Pode ser outro tipo de molho também. Aí eu uso essas cenourinhas também orgânicas. Que eu pico e coloco num pote. É assim que eu coloco geralmente na geladeira. Pra ser mais fácil de usar. E elas duram bastante. E eu coloquei alguns crackers desses. Porque eu não tenho... Eu tô sem aquelas torradinhas, né? Que geralmente a gente coloca. Eu coloquei esses restinhos desse... Desses tostitos aqui. Dessas tortilhas. Que eu tinha deixado pra eles fazerem de snacks. E eles deixaram um pouco. Então eu vou usar esse restinho. Pra fazer essas saladas no pote. E daí deixa pronta na geladeira. Aí conforme eles vão querendo. Ou tem alguma janta, alguma coisa. Eles pegam cada um um pote. Geralmente o Nicolas ou o Thomas. Só que a ideia é fazer mais. Pra que sempre tenha uma saladinha pronta. Já com molho. Com tudo. Só pra pegar a salada. E já pegar o garfo e começar a comer. Então isso é uma coisa prática. Porque às vezes a gente não come mais salada. Porque não tem uma praticidade maior. E as crianças são... Os meninos principalmente. Eles são bem abertos assim. A salada desde que esteja já pronta. Obviamente né. Porque as crianças não curtem fazer nada. Enfim. Mais trabalhoso. Com relação a isso. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar. Então tá aí. Estão prontas. Eu coloquei primeiro o molho. Esse molho aqui. Aí depois eu coloquei um... Óleo de oliva. Coloquei um pouquinho de sal também. Sal do Himalaia. Aí depois por cima disso eu coloquei a cenoura. Cenoura picadinha. Aí por cima da cenoura um pouquinho desses chips. Dessas tortilhas. Pra ficar crispy. E daí por cima dos chips a salada. Então ficou assim. Essa saladinha aqui. A salada no pote pronta pra comer. Eu fiz dois. Pro Nicolas e pro Thomas. E daí possivelmente. Eu reutilizo né gente. Por isso que a tampa é... A tampa é da Tostitos. Porque eu reutilizo os potes. E tá aí. Eu fiz dois... Dois potinhos. Um pro Nicolas e um pro Thomas. Estão prontinhos aí pra eles comerem. Então isso aqui também é uma ideia de snacks. Geralmente eles estão com fome o tempo inteiro. Né? Pra adolescentes. Enfim. Isso aqui é uma coisa bacana pra eles experimentarem. Levar pro quarto. E comerem lá. Com o garfo. Já pronto. E as meninas também. Provavelmente eu vou fazer um pra elas dividirem né. Porque isso aqui pra elas é muito grande. Outro exemplo de café da manhã. É o sanduichinho quente que eu faço no forno. É... Eu uso esse pão orgânico. Geralmente eu escolho um com bastante sementinhas. Né? Bastante seeds. E ele é orgânico. Ele é muito bom. Aí uma... Manteiga. Também orgânica. Queijo e presunto. Esse queijo e presunto não são orgânicos. Mas ele tem uma diminuição de produtos químicos. Então... São... Tem bastante qualidade. E daí eu faço esses sanduichinhos. É... Normal né? Manteiga. O presunto. O queijo dentro. Faço vários. Coloco numa... Forma de vidro. E deixo uns 15 minutos no forno. Aí esse é um café da manhã. Então eu ponho no forno. Deixo esquentar bem. Dá uma torradinha. Uma... Uma derretida no queijo. Aí eu corto em quatro. E dou pras crianças comerem. Tá aí mais um exemplo de café da manhã. Então assim ficou o café da manhã com o pãozinho. Hoje eu usei esse leite de amêndoas já com chocolate. Já chocolatado. É... O chocolate de manhã eu ainda não tenho nada fixo. Eu não achei um substituto pro Nescau que fosse... Tivesse menos açúcar e tudo. Ainda tô pesquisando. Então às vezes eu uso aquele chocolate quente. Que eu tinha mostrado num dos vídeos. Que deve aparecer por aí. Às vezes eu uso esse aqui que já vem pronto. É... Aí os Nescais né? O preparo dos quatro. Aí esses são dos meninos. Aqui é o sanduichinho. Já quente. Esses são dos meninas. Da Alice um pouquinho menor. E o Davis. Esse é um café da manhã. Bem gente. Esse é um... Um exemplo de lanche da tarde. É... Aqui tem... Se eu não me engano é morango. É morango... Agora eu não tô segura se é morango ou... Ou cereja. Quer dizer framboesa. Acho que é morango. Obrigada filha. Acho que é morango. Morango orgânico. Que eu congelei. Já faz algum tempo. Geralmente eu congelo morango orgânico. Framboesa orgânica. Blueberry. Eu congelo porque sempre... Elas são muito sensíveis. Então elas estragam. Eu compro em pote grande. Elas estragam muito fácil. Então geralmente metade do pote que eu compro. Eu congelo. E daí a outra metade eu como. Então acho que esse aqui... Eu como não né? Eu dou pras crianças e tudo. Todo mundo come. Esse aqui acho que é morango. Então congelado. Aí eu peguei um sorvetinho. Esse sorvetinho a gente sempre compra. É um sorvetinho natural. Sem muito conservante. De baunilha. Aí eu vou colocar esse... Esse leite. Não? Tudo bem filha. Pode dar pra ela. Aí eu vou colocar esse leite de amêndoas. Então esses três. Leite de amêndoas. E bater no liquidificador. Pra fazer um smoothie. E as meninas estão ali esperando o smoothie delas. Oi gente. Outra ideia. De café da manhã. É framboesa. Depois da fruta. Sempre tem uma fruta antes. Então framboesa eu misturei com um pouquinho de iogurte grego comum de baunilha. Aí um leite de amêndoas. Um, dois, três, quatro. E açúcar. Um, dois, três, quatro. E daí eu bati. Um, dois, três, quatro. Ficou batendo assim que eu tenho medo. Enfim, gente. É isso aí. Mais uma ideia de... Pra tomar. Eles vão fazer... Eles vão comer esse aqui com... Essa vitamininha com... Panqueca. Tá aí então. Então ficou os... O suquinho, né? Esse smoothie que eu fiz. Com... Framboesa. Eu acho que era framboesa. Framboesa. Aí eu botei pros quatro. Pros meninos eu sempre coloco um pouco mais. Pros meninas eu boto a metade do potinho. Aí a panqueca. Até esqueci de colocar pros meninos. Mas aqui vai a panqueca deles. Esse aqui é o meu. Que eu também tomo. Smoothie. E daí no meu eu coloco um pouquinho de extrato de reishi. Esse extrato é muito bom pra defesa do corpo. É bom pra 500 coisas, gente. É maravilhoso. Enfim, eu boto umas gotinhas sempre no meu... Nas minhas coisas. De vez em quando eu coloco no das crianças também. Mas nem sempre. Esse aqui é o pratinho das meninas. Eu coloquei as panquecas ali com peanut butter. E um pouquinho de maple syrup. Então esse aqui tá o delas pronto. Dos meninos eles só gostam da panqueca sem nada. Então é isso, gente. É uma... Mais um café da manhã aqui pra gente. Oi, gente. Gente, esse é um outro... Uma outra ideia de café da manhã. Depois da fruta, né? Gente, que eu falei. Ali tá meio sem nada de fruta. Porque já foi a semana e hoje é dia de comprar mais. Mas enfim. Então após a fruta... Eu hoje vou dar... Um... Essa aqui é frutinha. Gente, deixa eu explicar. Esse aqui é fruta que às vezes, por exemplo, eu vejo que vai passar e as crianças não vão comer. Aqui, por exemplo, tem framboesa e maçã. Então quando eu vejo... Às vezes eu compro bastante e elas amadurecem meio que de uma vez só. Então eu vejo que não vai dar tempo das crianças comerem. Eu cozinho. Pode ser banana, maçã, morango, framboesa. Na verdade eu só não consigo fazer ainda com isso com laranja, mexerica, essas coisas. Mas aqui tem maçã e framboesa. Então quando eu vejo que vai passar e não vai dar tempo das crianças comerem, eu cozinho e ponho um pouquinho de açúcar. Só um pouquinho. Porque geralmente as coisas que eu misturo nelas, nisso aqui depois, é mel. E ele já adoça. Então eu não ponho muito açúcar aqui pra não ficar muito doce depois quando eu coloco mel. Então é assim, lembrando que eu em casa eu não uso plástico. Na verdade eu tento usar o mínimo de plástico possível. Óbvio que tem coisas que eu não consigo fugir, tipo isso aqui. Mas enfim, isso aqui não é plástico, tá gente? Isso aqui é uma fibra de trigo. Que eu achei pra comprar. E ele é feito com fibra de trigo. Muito bacana. Comprei no... No... Amazon. Acho que até vou colocar lá pra depois vocês verem num dos vídeos do Amazon. Ou nos favoritos meus que eu tenho um profile no Amazon com vários favoritos. E esse aqui é muito bacana porque ele é todo feito com fibra de trigo. Não tem nada de plástico aqui. E eu tô substituindo tudo que é de plástico em casa. Mas enfim. Isso pra saúde também é bom, né? Não só pra nossa saúde como a do planeta. Aqui eu vou fazer então essa ideia de café da manhã. Na verdade não é um café da manhã. Eu com certeza tenho que dar algum carboidrato depois pra eles. Né? Eu vou colocar com certeza aí ou um pão, um sanduichinho ou uma panqueca. Tá? Mas eu vou preparar então pra vocês verem esses aqui. Aí eu já volto. Certo, gente. Agora eu vou explicar direitinho o que é cada item. Esse aqui é um iogurte grego de baunilha. Básico. Que eu compro em grande quantidade pra fazer várias coisas. Então é um potão normal de iogurte grego de baunilha. Esse aqui é aquelas frutas que eu falei pra vocês. Que eu cozinho. Quando eu vejo que vai passar. E as crianças não vão conseguir comer. Eu cozinho um pouquinho com um pouquinho de açúcar. E faço tipo frutinha cozida. E esse aqui é mel. Mel raw, né? Que é aquele mel sem nada. Sem conservante. Sem nada. É só o mel puro mais bruto, né? Que seria o raw bruto. Tá? Lembrando que mel não é a mesma coisa de melado, tá gente? Mel é muito mais... Tem muito mais vitamina do que o melado. Tem outras substituições pra mel também que é mais vegana, né? Que não é de animal. Que daí dá pra ser o agave. Agave é muito bom, faz muito bem. E não é de origem animal. Mas aqui em casa a gente não tem essa questão. Então, mel. Então eu fiz uma misturinha. Essas frutas que eu cozinhei. Mais umas colheres de iogurte grego de baunilha. E uma colher de mel. Tá? Fiz pras quatro crianças. Eles vão comer agora. E provavelmente eu vou fazer um sanduichinho ou alguma coisa desse tipo. Que isso aqui com certeza não vai sustentar. Mas é uma ideia. Ir ou pra um lanche. Agora eu tô dando de manhã. Mas pode ser pra um lanche também. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ter um outro vídeo próximo sobre a janta. E o que eu dou de almoço. Acho que eu também vou colocar alguma coisinha de almoço. Lembrando que o almoço aqui em casa é bem light. Porque praticamente ninguém almoça aqui em casa. É só eu e as meninas. Que são pequenininhas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de janta e almoço. Beijo. Tchau.